Então gurizada, começando mais um vlog no canal, Inter e Vasco hoje, cheguei umas duas aranhas antes da partida começar, hoje o último jogo do Inter antes dessa parada e também o último jogo do Inter antes da decisão que a gente tem contra o Independiente Medellín, porque a gente vai ter, depois desses 10 dias, dois jogos fora pelo Brasileirão, um contra o Curitiba e outro contra a América, se eu não estou enganado, ou enfim, outro adversário, se a gente não passar, vai ir para a Sul-Americana, então, fundamental que a gente vença esse jogo no fim do mês, vai ter provavelmente alguma recepção diferente, enfim, isso vai ser divulgado nas redes ao longo das semanas aí. Falando sobre o jogo de hoje, precisamos vencer, estamos numa faixa da tabela desagradável, eu não acho aceitável o Inter estar 13º, 14º, não é condizente com orçamento, até com o que a equipe joga, né, por mais que a gente esteja bastante satisfeito com isso, tem muito time ruim no Brasil, atualmente, né, então, não podemos se manter nessa faixa, ainda mais que esse é um tempo que o Inter vai ter para trabalhar, não é interessante sair pressionado, porque se não vencer hoje, a torcida vai cobrar forte, com razão, né, então, ainda mais que eu faço com a vista lanterna, enfim, está na zona de rebaixamento, e, é isso, chegamos aqui já no Pacho do Beira-Rio, vou mostrar para aqui para vocês, a expectativa de público hoje está entre 15 e 20 mil pessoas, está bastante frio aqui em Porto Alegre, tinha previsão até de chuva também, mas não choveu, e, é isso, parar aqui agora, tomar um trago, é vir, tá, agorizado, é só um copinho, mas a gente mantém a tradução sempre no Inter e Vinha aí. Gurizada, estou aqui com o Tafarel Inter Floripa, me lançou esse bonézinho aqui, ó, fortaleceu demais, irmão, eu sempre me prezo para mostrar a Gurizada que vem de longe, geralmente, jogo fora, o cara tem mais para mostrar a pessoa que vem de Porto Alegre, enfim, mas veio Inter América, está aqui hoje também, e, mano, conta um pouquinho como é o corre de vocês, o horário que sai e tal, conta aí para a Gurizada. Cara, acho que hoje foi o jogo mais tranquilo que a gente pôde vir de carro, assim, né, que, pelo horário, a gente veio... O horário, quatro horas, a gente veio ontem, eu e a esposa, a gente curtiu aqui o Beira Rio, e hoje a gente está aqui, só querendo ou não, depois, independente do resultado, tem mais aí, cinco horas de viagem até a Floripa, Isso é uma parada... É, porque a gente dá a vida aqui, torcendo para ir com vitória embora, porque ir com derrota é complicado. E, mano, fala até o arroba da Instagram, enfim, da parte de vocês, para o pessoal seguir ali. Cara, o nosso arroba é o Confraria Inter Floripa Oficial, a gente tem um grupo de colorados, que a gente se reúne todas as quintas lá para fazer um futebol, fazer uma resenha... Tem gente de tudo que é lugar que assiste, então daqui a pouco pode ser que até alguém da região... Cara, todos os colorados lá de Floripa estão convidados a prestigiar lá e estar com a gente lá, porque é um grupo que tem mais de 13 anos, está fazendo 14 anos agora, e a gente incomoda lá os manézinhos. É pelo Inter, mano. É pelo Inter, é pelo Inter. E, mano, para finalizar, conta o palpite para hoje, o que tu acha que vai... Cara, eu acho que é 2x0, 2x0, vai ter um gondo Alô Patrick, e depois daí fica... Qualquer um, né? Qualquer um, que fizer aí 2x0, eu vou voltar feliz para casa aí. Vai, tá, vai. Valeu. Tamo junto. Valeu. Tô aqui com o João Otávio, que acompanha o canal também, e o Thiago. Velho, mencionou ali que acompanha o canal, e jogos fora também para vocês. Nós acompanhamos o teu canal, sobretudo nos jogos fora do Beira-Rio, e a gente, através do seu canal, se sente na arquibancada, se sente no ônibus, indo para fora, torcer pelo Inter. E a gente tá numa expectativa grande de hoje fazer um grande trabalho, e ver mais uma grande vitória do Inter aqui dentro do Beira-Rio. Importante antes da parada, né? É importante, é importante sair dessa zona incômoda, e hoje vai da Inter. Né, João? João! Vamos que vamos, é o Inter. Vamos, vamos, dá um grito aí. Seguinte, vim de Caxias do Sul para Porto Alegre, ver o Inter, né? O Inter é minha paixão, então. Apoiar e... Pô, sempre dentro, né? É, eu queria mandar um abraço para a torcida do Colorado de Caxias do Sul, que nós comando lá, e a vice, né? Sempre. Irmão, fala aí pro empresário, tu tá achando que vai dar hoje, uma vitória nossa... Pô, vai dar uma vitória nossa, sofrida, garanto. Sofrer? É, vamos sofrer, ó. Não lembra aqui da muita expectativa de um palhaço, como não dá. Tu acha por que tem um circo do lado aqui? Nós somos palhaços, mas tamo aí, né? Tamo aí, tamo junto. Tamo aí, irmão. Inter e vinho! Inter e vinho! Inter e vinho! Caramba! Pode chora. Pode vir, irmão. Pode vir, irmão. Pode vir, irmão. Pode vir, irmão. É o Inter, caralho! Vamos! Vamos! A CIDADE NO BRASIL 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 A Câmara da Câmara Atenção! 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 Vai tomar um lucro Amém. 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 Eu não sei como morrer, eu não sei como morrer Eu não sei como morrer, eu não sei como morrer Mas com isso! Sim! Segurizar o jogo, acabou aqui Vitória importante do Inter Tivemos Alguns momentos de sufoco Que não precisava Mas o Inter também Deu uma pressionada Deixou de fazer alguns gols Mas agora vamos ter uma parada De 10, 11 dias E era importante Isso, isso Manda um salvezinho Manda um salvezinho Salve O que é de hoje, irmão? Primeiro Quanto é de hoje? E o seu pai? É, meu xará O meu xará Com o meu final E é isso, gurizada Ganhamos o jogo hoje Estamos um pouquinho mais longe agora Dessa Parte que não cabe ao Inter E é isso Curitiba Não vou partir Da gurizada Dia de semana Complica demais Depois Vai ser contra o América Se não tem ganhado No fim de semana Mas contra o Independiente Medellín Obviamente vamos estar aqui E vamos estar Prolando Fazendo a nossa parte Que vai ser preciso A gente representa Estar muito aqui Pra empurrar Esse time Tomara que Até lá Tê dado uma melhorada Porque hoje Começou bem Mas Deu uma descarrilhada Tomou o gol E transformou o jogo Meio Com Clima de drama Que não tinha essa estádio E Vai ter esse tempinho aí Tem joguinho no Inter Então Que vai restar pra nós Mas tá um pouco da saudade Do vídeo antigo Vai ter um salve Antes de terminar o vídeo Vem, vem, vem Chega, chega, chega É, o Inter ou não é? Vem, vem, vem É, o Inter ou não é, meu De onde vocês são, mano? São CP São CP Então manda um salve Pra todo mundo Que não pode vir aí Um salve aí pra São CP, meu Pessoal que não pode vir São CP É Inter Consulado Inter São CP Popular São CP Salve pra Aldeja Pro Barreto Que não puder estar conosco Isso aí Mas que numa próxima Vão vindo A gente fez Jus Cantão Pra caralho E o Inter ganhou De hoje 2x1 É isso aí, irmão Isso aí, meu De morrer demais Demais, meu Vou encerrar o vlog aqui Vitória 2x1 Aí é o Inter, meu É o Inter, cara O interior Sempre é mais difícil Mas nós Sempre que podemos Estamos presente E o Vini É um dos caras Que faz com que Quando a gente não consegue Vender A gente olha Pelos vídeos dele E estar presente Exatamente Valeu demais Valeu demais Não tem nem o que falar Na real É só falar Olha, grisada É isso aí Valeu Tamo junto Até o próximo vídeo E aí E aí Obrigado.